Eu quero que você se prepare agora. Eu vou fazer um anúncio. Está aí. Caravana para Israel com o pastor Valmir Antunes. Pastor Valmir Andrade. Agora você dá saúde, Paulo. Saída dia 13 de abril de 2015, ano que vem. Retorno 25 de abril de 2015. Itália, Israel e França. Pastor Fizeram aqui uma ajeitada no senhor na foto. O senhor está bonito aqui. O senhor está bonito. Gente Gente, deixa eu falar para vocês que foi só uma coincidência. Eu não tenho agência de turismo. Eu não vendo passagem. Mas eu vou pedir para você ficar só um instantinho. Isso aqui vai demorar no máximo 10 minutos aqui para você esperar. O que aconteceu? Eu tenho um sonho. Já há muitos anos eu vim orando para ir para Israel. E levar a minha igreja para Israel. Aí o que aconteceu? Nós começamos a pesquisar e buscar isso. E tem o pastor Josué Gonçalves. Ele prega com o pessoal do Silas Malafaia. Lá no Fogo para o Brasil. Ele é meu amigo pessoal. Vim pregar na igreja. Falei, Josué, eu quero ir contigo para Israel. Quero levar meu pessoal. Ele falou assim, não. Não vou mais. Eu estou... Vou quatro vezes para Israel. Não tenho condição de ir e tal. Mas você vai ligar para o pessoal da Gold Travel, que trabalha com a gente. E você vai contatar com ele. Fizemos uma pesquisa em algumas agências de turismo. Entramos na Embratur. Pesquisamos o CNPJ. Enfim. E aí encontramos essa agência aqui, Gold Travel. Essa agência é do pastor Marco Maciel. Ele está há 15 anos no mercado. Ele já trabalha há mais de 10 anos em Israel. Ele se especializou nisso. As agências dele, basicamente, só fazem viagem para Israel. Então eu encontrei com ele. E nesse encontro, ele sugeriu um roteiro. Que foi o roteiro que nós absorvemos na igreja. Falamos, é aqui mesmo que a gente vai. E o que a gente percebeu? Não só a idoneidade da empresa, da operadora. Mas também, assim, o carinho do pastor em levar você para um lugar e para um ambiente em que você vai se encontrar com Deus. Não que Deus esteja lá em Israel, mas em situações que vão te levar a uma situação que muda a tua vida. Ninguém vai numa viagem dessa e não tem a vida transformada. É impressionante como ali, no meio daquele local, Deus fala com a gente. Gente, é um sonho. E por que que ele não está aqui? Porque ele falou assim, eu não consegui vir, pastor. Eu vou pedir para o senhor fazer o anúncio para mim. Pastor, o Valmir depois vai marcar um café da manhã com toda a igreja. Ou um jantar. Não sei como é que o senhor vai fazer. Porque aquele jantar ontem foi muito bom, pastor. O senhor está de parabéns. E vai contar para vocês como é que vai funcionar isso aí. Agora eu vim trazer para vocês o roteiro. Vamos lá. Pode passar, querido. Então o que ele oferece? Passagem aérea em classe econômica e de volta saindo aqui de Palmas. Translado nos hotéis aeroportos. Ônibus climatizado com protonas reclináveis em toda a região. Hotéis de categoria luxo, com meia pensão, café da manhã e jantar. O nosso hotel, por exemplo, a gente vai ficar em Paris e em Roma, a menos de 300 metros do Coliseu e a menos de 700 da Torre Eiffel. É uhu, meu irmão. É uhu, é uhu. Passeios e ingressos. Todos os ingressos. Você não paga mais nada. Todos, todos. Se vocês forem entrar no Arco do Triunfo, vocês vão subir a torre, vocês vão entrar em qualquer outro museu dentro de Israel, em Roma. Está tudo pago. Todas as taxas e gorjetas. Todos os guias falando em português. E quem sai com a viagem, já sai com um seguro viagem. Se eu não me engano, querido, é um milhão de euros. Está bom? Então, se você quiser levar alguém, esquecer lá. Entendeu? Esquece. Esquece que eu falei. Estou falando do seu cachorrinho. Está bom? Pode passar. Gente, Roma. Coliseu, Catacumbas, Prisão do Apóstolo Paulo, Fontana de Treve, Vaticano, Praça de São Pedro, Capela Sistina, os monumentos de Roma, da Roma Antiga, o Foro Romano, Capitólio, Praça de Veneza, enfim. Esse passeio, você fica um dia inteiro em Roma. Você fica um segundo dia inteiro em Roma. E no terceiro dia, vocês vão para Nápoles. Ali em Nápoles, vocês vão conhecer Pompeia. Onde o vulcão Vesúvio destrói essa cidade. Vocês vão entender como é que funciona o juízo de Deus. Quando vocês virem aquelas pessoas petrificadas, vocês vão entender como é que funciona o juízo de Deus. Por que a gente vai em Roma, gente? Porque Roma, muita coisa que a gente hoje tem de história do cristianismo, está lá em Roma. Está lá em Roma. Então, muito que você recebe da cultura, está em Roma. Então, é uma porta de entrada para você ter um entendimento de como é que o cristianismo chegou aqui no Brasil. No terceiro dia, vocês vão para Israel. E aí, queridão, Mar Vermelho. Ali, à direita, você está vendo de quem chega de Massada. Massada, você consegue ver, então, toda Jerusalém. Embaixo é o Mar da Galiléia. No Mar da Galiléia, a gente atravessa o mar. Você sabe que, na verdade, o Mar da Galiléia é um lago, né? Que ele vai abastecer deságua ali no Jordão. Jericó, Cana da Galiléia, Caparnaum, Tiberíados, Mar da Galiléia, Fonte de Gideão, Curã, onde foram encontrados os manuscritos de Murã, do Mar Morto, Nazaré, Monte Irmão, Rio Jordão. No Jordão, tem a turma que falou, pastor, eu quero ser batizado, eu vou junto. Claro que eu te batizo. Então, tem a turma que vai ser batizado lá no Jordão, Monte Carmelo, Vale do Armagedon, Monte das Minhas Aventuranças e Tel Aviv, que é a capital de Israel, pode passar. Ali, acima à direita, é a fonte de Gideão, onde Deus fala com Gideão. Não tenha medo, o Senhor é contigo, guerreiro valente. A gente, embaixo, é o Jardim das Oliveiras, o Mundo das Oliveiras. Nós vamos a Jope, a Raifa, a Jerusalém, lógico, Monte Escópolis, Museu do Holocausto, Monte das Oliveiras, Tanque de Betésia, Tumo de Lázaro, Belém, Jardim das Oliveiras, Muro das Lamentações, Templo de Omar, Museu da Bíblia, Mercado Árabe, Parlamento Israelense, Bairro Judeu Ortodoxo. Tudo isso, uma semana de viagem em Israel. Então, a gente para, a gente vai ter tempos de devocional. Aqui, o aeroporto Ben-Gurion, ali, é amassado. Embaixo, não sei se está vendo, o pastor Lobo batizando a turma. Está vendo ali, queridão? Aquele careca ali, está vendo? Vai profetizando, irmã. Sei que tem seu marido afastado. Sei que tem seu filho afastado. É um momento propício, porque as ministrações são feitas aonde, gente? Aonde aconteceu? Pode passar. Aqui, a esquerda, é um caminho de entrada por Jericó. É daqui que Jesus fala assim, o homem subia de Jerusalém para Jericó. É aqui. À esquerda, ali à direita, é a árvore que dizem, a árvore onde estava Zaqueu. Muito interessante. Ali é feita uma ministração debaixo dessa árvore. Aqui à esquerda, o Mar Morto, muito sal, sepoia. Se você quiser mergulhar, você vai mergulhar. Aqui à direita, embaixo, é um restaurante em Jericó. Uma cozinha assim, extraordinária. Pode passar. À esquerda, uma pequena vila em Belém. Ali à direita, tanque de Betesda, de João V. Aqui à esquerda, uma das portas de Jerusalém, a porta do Leão. E ali, abaixo à direita, mais uma edificação em Belém. Gente, é um passeio que marca a história da gente. Então, se você quer investir numa vida espiritual, se você quer investir num sonho, e é por isso que o lançamento é feito. Pastor, a viagem é para o ano que vem. Justamente por isso. Para você ter condição de dividir, você ter condição de parcelar. Vou falar a verdade para você. Quando eu fiz, eu pensei assim, eu vou investir na minha vida espiritual. É imperdível. É um sonho imperdível. E se você vai ver depois, muita gente vai pagar à vista, muita gente vai querer parcelar, mas no final das contas, você vai ver que é uma parcela que vai caber no teu bolso e que vai abençoar a tua vida. Muita gente está levando mãe que não é cristã, muita gente está levando filho que não tem encontro com Deus. Com essa rotina, não, nós vamos para a Europa, nós vamos passar em Roma, vamos passar em Israel. Mas em Israel há um mover de Deus. Pode passar, querido. Aliás, na França, torre Eiffel, lá em cima tem um restaurante, no andar 58, e outro lá no 146. Em francês, Saint-Carrant-de-Sis, Júlio Verne. Olha, querido, minha irmã, é para sustentar o casamento por mais 20 anos. Se tem um negócio que você fala assim, meu Deus do céu, você sai dali, irmão, como um foguete. Você sai dali, minha irmã. Aleluia. Trocadeiro. Trocadeiro é uma grande praça na qual você vê a Torre Eiffel lá no fundo. Catedral de Notre Dame, Jardim de Luxemburgo, Arco do Triunfo, Galeria Lafayette, meu irmão. É o lugar onde você, querido, vai usar o teu cartão. É uma Macy's na França. São seis ou sete andares de loja para você se perder lá dentro. A Champs-Élysées, que é aquela avenida principal que vai dar no Arco do Triunfo ali, eu quero ensinar vocês, quero ensinar vocês lá. Lá é a base da Johnny Frida. É um shampoo que é mais caro. Parece que o shampoo, ele é tão caro, mas tão caro que eu falei com a minha mulher. Parece que o ônibus espacial foi em Marte para trazer ele. O frete é caro demais. E lá você acaba pagando no Johnny Frida quatro euros, que dá em torno aí de quinze reais. Rio Sena. Tem o passeio do Batomus pelo Sena de dia e de noite. Museu do Louvre. Museu das Armas. Igreja de Sacrecã. Ópera Garnier. Panteon. A Praça de La Concórdia. E a comida francesa. Querido, quando você come, se eu for falando em croissant, fala comigo croissant. Isso é francês, querido. É que nem sutiã. Abajur. 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 Fala comigo assim. Eu vou com você na Rimomarte. Quer dizer, eu vou com você na Rimomarte. Que é uma rua de compras. É uma rua com você. O pessoal, você passa ali, você compra aqueles quadros maravilhosos da França, enfim. Então, serão dois dias e meio, dois dias em Roma, um dia em Nápoles, sete dias em Israel, mais três dias em Paris e a gente volta para o Brasil. Vamos lá. Pode passar. Ah, gente. É a gente lá. É a Fabíola aqui, ali embaixo aqui é o Museu do Louvre. Notre Dame lá à direita. Trocadeiro aqui embaixo, onde estou sorrindo feliz da vida com a minha esposa. Pode passar. Olha aqui. Pergunta se ela está feliz. Gente, a gente foi pela primeira vez, nosso aniversário de 20 anos de casado. Você tem um motivo para isso. Ali o arco do triunfo, pode passar. E a gente aleluiando aqui embaixo da torre. Recebe a sanção, meu irmão. Recebe aí, querido. Vai que você está solteiro. Fala, pastor, eu quero casar. Quem sabe o pastor faz o casamento na França. Sei, meu irmão. Clama ao Senhor e te darei as nações por herança. Foi isso que o pastor falou. Pode passar. Pessoal, preço. 4.400 dólares. Preço em dólar, mais taxa. A taxa gira em torno, pode ser 130 dólares, pode ser 180 dólares. Tá bom? Pagamento à vista. Comprou um pacote, pagou à vista, 10% de desconto. Aí você tem um irmão que vai junto contigo. Junta com ele e combina. Vamos fazer junto. 12,5%. Três pacotes, 15%. Isso é para pagamento à vista. Tá bom, gente? Pagamento à vista. Pode juntar. Vocês juntam um grupo. A gente juntou. A gente fez um grupo de seis. Aí fomos pedir um desconto. Pastor, dá 30% de desconto. Ele falou assim, não. Acima de três não tem mais desconto, o máximo é 15%. Pode passar, querido. Passa. Condições de pagamento. 15 vezes sem juros no cartão de crédito, só para quem comprar até dia 15 de fevereiro. 15 vezes sem juros no cheque, para quem comprar até 15 de fevereiro. E após essa data. Então, veja bem, isso vai ser esticado. Sem juros, após essa data. Em tantos meses, até 30 dias antes da viagem. Vocês estão entendendo isso? Pastor, e se o dólar subir? Você fechou no dólar do dia ou dólar do dia? Você fechou no dólar do dia. O dólar pode subir a 10 reais. Vai ficar no dólar do dia. 36 vezes no financiamento bancário, que é sujeito à aprovação de crédito. E 60 vezes no crédito consignado, somente para aposentados e pensionistas. Pode passar? Você que se interessou. Pastor, eu me interessei. Você vai ter uma ficha dessa aqui. Já estão com as irmãs aí no fundo? Está lá. Já está ali. Você que se interessou, ela vai entregar para você uma ficha dessa aqui. Você vai preencher a ficha. Vai colocar seu telefone, seu contato. E depois a própria operadora vai entrar em contato contigo. Ou então você pode entrar em contato com eles ainda hoje. Tem um número aqui embaixo. Tem dois números. Um fixo e um celular da TIM. Tá bom? E aí você pode fazer. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Gente, é uma experiência que vai marcar a tua trajetória cristã. É uma experiência que vai ser um marco na tua história e na tua vida espiritual. Não deixe de participar. Faça um esforço. Entra com fé. Se encoraja. E diga assim, vai ser um sonho. Você pode ir. Você tem um ano para trabalhar isso aí. Mas comece agora. O que é? Ah, gente. Mais uma coisa. Nesse passeio eu vou acompanhar vocês. Tá bom? Nesse passeio eu estou indo junto com vocês. Beleza, gente? Pastor. Mas no meu só vai comigo também. Tá bom, gente? Então esse passeio eu estou acompanhando com vocês. Então todos os dias vai ter um devocional. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aonde, gente? No Quet-Semari, gente. Gente, nós vamos celebrar a ceia no Cenáculo. Nós vamos fazer a travessia do Tiberíades com um judeu messiânico. O irmão é uma bênção. Ele dá o testemunho da conversão dele. Querido, se você não é crente ainda, ali você se converte. Porque o testemunho desse camarada é para chorar. É para chorar. Tá bom? E aí muitos outros. Eu já falei o batismo no Jordão. E a cada dia você vai ter uma experiência diferente. Tá bom? Pessoal, quem quer pegar aqui o papel, levanta a mão. Quem quer pegar? Eu vou pedir para os irmãos distribuírem. Você pode ficar com a mão levantada e distribuir. Tá bom? Você preencher e entregá-la no final, por favor, para a gente. Fica com a mão levantada assim, ó. Para os irmãos distribuírem. Pastor Valmir. Isso. Continua assim com a sua mão levantada. Não desista, irmão. Esperei com paciência no Senhor. Isso. Tá bom. Continua com a mão levantada. Eu vou falar um pouquinho sobre passaporte. Oi. Pessoal, vamos lá. Algumas questões aqui para tirar a dúvida de vocês. Isso. Distribui a folha. Tem mais gente aqui à esquerda, gente. Lá no fundo também tem gente com a mão levantada. Marcelo, meu querido, imprime mais. Imprime mais aí. Imprime mais umas 20, 30, por favor. Sobrou alguma folha? Mantenha a mão levantada. Aqui tem uma irmã. Lá no fundo, queridona. Lá no fundo, ó. Irmã. Pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre passaporte. Posso falar? Israel, França, Itália. Não precisa de visto. Você só precisa do passaporte. E o passaporte tem que ter pelo menos mais seis meses de validade. Você já tem o passaporte. Você olhou lá. E no dia do retorno, que é dia 25, no dia do embarque, você tem que ter pelo menos seis meses de validade do seu passaporte. Tá bom? Normalmente, o passaporte até era cinco anos de validade. Tá bom? Esse passaporte você tem que tirar aqui na Polícia Federal. Número dois. O fato de você juntar com alguém. Ah, pastor, não significa que você vai ficar no quarto com ele. Então, você pode fazer a tua panela depois. e falar, ah, irmã, vamos ficar juntos. Tá bom? Os quartos são duplos, triplos ou quádrupos. Gente, só hotel extraordinário. O hotel que a gente fica, ali muito perto, por exemplo, na França, muito perto do Arco do Triunfo. Pessoal, vamos lá? Assim, com os restaurantes. Pastor, é caro. Quanto a gente vai gastar? Eu sugiro que você leve por pessoa quinhentos dólares. Porque você só vai usar o quê? Pra você fazer lanche e pra você almoçar. Porque o café da manhã tá incluído e a janta tá incluída. Tô sempre. Então, você só vai almoçar e lanchar. E comprar lá, você sabe, né? Por exemplo, pastor, gente, lá no Mar Morto, as irmãs adoram isso, gente. Lá no Mar Morto, por exemplo, tem uma lama medicinal que é vendida a um dólar. Um dólar o quilo. Então, querido, você tem direito a 32 quilos por mala. Pastor, não vai carregar tua mala. Então, leve seu marido, seu filho, seu namorado. Mas, você vai se envolver, assim, em muitas situações. Você tem uma história bem interessante. Pastor conta que foi comprar uma arca, né? Uma arca da aliança. E foi lá, negociou, negociou. Custava lá 100 dólares. Ele negociou, pagou 30. Mais à frente, ele chegou lá e descobriu que o irmão tinha comprado por 10. Então, você vai aprender, querido, a fazer comércio lá. Barra ganhar, tá bom? Eu vou abrir agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou pedir para ficar em pé e falar. Alguma pergunta? Bem lembrado. Como é que a gente fez na nossa igreja, gente? Nossa igreja, a gente fez assim. A gente liga lá para a Gold Travel. Quem vai atender você é a Gabriela. Ela hoje vai estar de plantão lá até as 4 da tarde. Você pode ligar para ela. Fala assim, Gabriela, eu vou para Israel. Coloca meu nome. Eu estou na caravana do pastor Valmir. Que o pastor Lobo está indo junto. Tá bom? E ela vai mandar para você, depois de acertar tudo, um contrato direitinho. Chega pelo Sedex. Contudo, pastor, aconteceu uma desgraça. A Gold Travel, eu devolvo o seu dinheiro. Entendeu? Ah, pastor, teve um caso de um problema de crise no Oriente Médio. Ela devolve o dinheiro, ou então você escolhe um outro passeio. Entendeu? Muda para você a rota. Então, no nosso caso, a gente ia para a Turquia visitar as sete igrejas. Quando eu descobri que as sete igrejas são um monte de pedra em cima e não tem nada, eu abortei. Falei, não, vamos para Paris. Então, a gente fez Roma, a gente fez Israel e Paris que nem vocês. Tá bom? É uma bênção, querido. Preencha essa ficha, por favor. Não vai embora sem preencher. Entregue para a irmã que está lá no fundo. Tá bom? Os folders vão estar à tarde. Nós vamos distribuir para vocês à tarde. Tá bem? Pastor, vamos almoçar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Gente, levanta a mão assim. Levanta a mão assim, querido. Levanta assim. Diga assim, eu vou. Eu vou. Em nome de Jesus, eu vou. Amém? Deus abençoe, pastor Valmir. Pastorzão. Estamos em São Asim, encerrados. E um convite para que vocês cheguem aqui às 15 horas, em nome de Jesus.